Eu tenho a idade em que as coisas são vistas com mais calma, mas com o interesse de seguir crescendo. Eu tenho os anos em que os sonhos começam a trocar carinhos com os dedos e as ilusões se transformam em esperança. Eu tenho os anos em que o amor às vezes é uma chama louca, ansiosa para se consumir no fogo de uma paixão desejada. E em outras, uma corrente de paz, como um entardecer na praia. Quantos anos eu tenho, hein? Eu preciso de números para marcar, pois os meus anseios alcançados, as lágrimas que derramei pelo caminho ao ver os meus sonhos destruídos, valem muito mais do que isso. Não importa se faço 20, 40 ou 60 anos, o que importa é a idade que eu sinto. Eu tenho os anos de que preciso para viver livre e sem medos, para seguir sem medo pelo caminho, pois levo comigo a experiência adquirida e a força de meus anseios. Quantos anos eu tenho, hein? Isso não importa a ninguém. Eu tenho os anos necessários para perder o medo e fazer o que quero e sinto. Eu tenho os anos, os anos que o tempo não leva. Boa tarde. Até amanhã.